Mais um lançamento do Murilo Azevedo É o bis Moleque ta pica no youtube Murilo Azevedo Derrubo de São Paulo não tem jeito Moleque ta pica porra DJ R7 Então chama Falar uns bagulho também Por que DJ Nenê? Falar que cê foda todo mundo já sabe A noite que o baile pega fogo É a noite que o baile ferve Tava eu e algo nenê Também tava o DJ R7 Eu não sei o que acontece O porquê da na escola em mim Eu não sei o que acontece O porquê da na escola em mim Cê é por causa do foguete ou cê é por causa do din din Cê é por causa do foguete ou cê é por causa do din din E ai nenê Manda pra ela ó Oi vai vem vem vai Meu pau virou chiclete Todo dia tem uma nova Pra pagar um boquete ou cê é por Vem vai 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 Vem se ficou no tom ai Todo dia tem uma nova A noite que o baile pega fogo É a noite que o baile ferve Tava eu e o DJ Nenê Eu também tava o DJ R7 Eu não sei o que acontece O porquê da na escola em mim Eu não sei o que acontece O porquê da na escola em mim Cê é por causa do foguete ou cê é por causa do din din Cê é por causa do foguete ou cê é por causa do din din Oi vai vem vem vai Meu pau virou chiclete Todo dia cola uma nova Pra pagar o boquete Oi vai vem vem vai Meu pau virou chiclete Todo dia cola uma nova Pra pagar o boquete A noite que o baile pega fogo É a noite que o baile ferve Tava eu e o Iago Nenê Também tava o DJ R7 Eu não sei o que acontece O porquê da na escola em mim Eu não sei o que acontece O porquê da na escola em mim Cê é por causa do foguete ou cê é por causa do din din Cê é por causa do foguete ou cê é por causa do din din Vem Nenê Manda pra ela ó Oi vai vem vem vai Meu pau virou chiclete Todo dia tem uma nova Pra pagar o foguete Pra pagar o foguete ou cê é por causa do din din Vem se ficam no tom ai Todo dia tem uma nova Pá A noite que o baile pega fogo É a noite que o baile ferve Tava eu e o DJ Nenê Eu também tava o DJ R7 Eu não sei o que acontece O porquê da na escola em mim Eu não sei o que acontece O porquê da na escola em mim Cê é por causa do foguete ou cê é por causa do din din Cê é por causa do foguete ou cê é por causa do din din Oi vai vem vem vai Meu pau virou chiclete Todo dia cola uma nova Pra pagar o foguete Oi vai vem vem vai Meu pau virou chiclete Todo dia cola uma nova Pra pagar o foguete Ai carai DJ Nenê certo? DJ R7